Boa tarde a todos. Interpreto de Luiz de Moura Miller, Faz Morão Passarinho. Faz chorar, calmar um coração, Com lágrimas que molham a recordação. Seu dilema era cantar, Pra espantar a solidão. Sua voz mudou o mundo, Dentro da imaginação. Seguindo sem olhar pra trás, Ganhou asa com o vento, Em busca de sua paz. Faz chorar um passarinho, Tomando o infinito. Por mais que tenham dito, Que eu nunca saia daqui. Levo junto as canções, Que conquistaram multidões. A lembrança da tua alma, Como o sonho de um guri. Voa alto, pássaro do mundo. Por mais que o tempo judia Nossa lembrança. Pois saibas, Que em cada galpão de estância, Estará sempre viva. Seu dilema era cantar, Pra espantar a solidão. Sua voz mudou o mundo, Dentro da imaginação. Seguindo sem olhar pra trás, Ganhou asas com o vento, Em busca de sua paz. Seguindo sem olhar pra trás, Só voar um passarinho, Como o mundo do infinito. Seguindo sem olhar pra trás, Por mais que tenham dito, Que eu nunca saia daqui. Seguindo sem olhar pra trás, Levo junto as canções, Que conquistaram multidões. A lembrança da tua alma, Como o sonho de um guri. Como o sonho de um guri. Muito obrigado.